Não deu certo! Agora sim! Agora sim! Boa! Acerto! Acerto! Revesse cabuloso galera! Eu falei que eu ia fazer esse revésse que eu ia ficar cabuloso! Oxi! Bom mesmo galera! Eu to bom mano! Meu companheiro foi eliminado galera! Já trouxe ele! Bora mano! Eu to ficando é bom mesmo galera! Eu to ficando é bom galera! Não tem como start! Já era! Poxa rapazes! Segura galera! Segura rapazes! Tá bom! Nossa! Pronto! Aí! Toda vez galera! Que o seu companheiro foi eliminado! Tô! Tunel! O tuel! Ah galera! Eu to muito bom no tra... To que eu traxe ele! To que eu traxe eles! De relieved! vez fazendo a bula em pó. Ó. Deixa a bolinha, viu, galera? Deixa a bolinha aí, ó. Pronto. Voltei, galera. Voltei. Tá vendo, ó? Agora eu vou deixar ele treinar um pouquinho e vou segurar. Tá vendo, galera? Nossa. Buloso, mano. Ó, tá vendo? Ó, tá bugando, galera. Tá bugando. Quase caiu, galera. Mais um. Eita, galera. Tio Ninja tá bom, hein, galera? Tracker de novo. Vou deixar meu... Trouxe ele, ó. Travessei. Eu tô bom demais, galera. Eu, mano, eu tô no nível, galera. Viver. O cara tentando reviver. Que isso? Que isso, Zedrick? Tô de volta. Vai errar, Zedrick. Eu nunca vou fazer. Deixa ele agora. Mico, mico, mico. Tem como é... É isso? Calma, vai se botar com o roxo. Roxo. Esse WMDR, ô, WMDR, eu vou, infelizmente, cara. Nossa, galera, consegui, mano. Nossa, galera, consegui, mano. Eu vou fazer o roxo, então eu nem peguei. Peguei o roxo. Nossa, eu vou curar o Breno, peraí. Vou ficar fazendo uma bolinha. Ah, não. Vai lá, pode fazer, Zedrick. Eu já puxei o carro ruim. Não. Eu queria que você trouxe a bola. A bola. Quase, velho. Cai. Quase. Caraca, mano. Quase. Quase. Nossa. Nossa, velho. Foi a vocês, Zedrick. Até caiu, papai. Primeiro, segundo, terceiro. Nossa, Zedrick caprichou no romba, galera. Ih, errei a morte. Zedrick caiu no segundo romba. Vamos, Zedrick. Braille voltou. O que que essa conta tem? Quando vem reversa, a gente pode fazer. Nossa, o jogo puxou. Você caiu, Fih? Traz pra aí, galera. Não, mulher. Quebra, quebra tudo, não, rapaziada. Nossa, velho. Pode ir, passei. O que que é que eu tô com a bola? Donato. Nossa. Passe aí, top. Que isso? Caraca. Lasquei o Zedrick todinho ali agora, mano. Lasca ali um tapa, né? Lá, Braille, pode fazer. Agora é você, Braille, que ele falou. Mano. Não, 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 jogo. Traquezinho. Nossa. Nossa. Você tem uma conta na beta, né? Não. Eu tenho uma conta. Esse mapa aqui vai dar um hypezinho no jogo, viu, cara? A galera vai animar a jogar mais. Demais. Vai, né? Nossa, eu caí. Fazer uma bula aqui, ó. Minhas tartaruguinhas, cara. Eu vou querer o menos. Depois eles vão colocando, tipo, o bloco. Passe aí, mano. Passe aí. Acertou. Revesse cabuloso, galera. Agora é bula e posse, Paulo. Tô caçando meu pão. Ah, vai, 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 Zedrick. Vai você, vai você. Passe aí. Vem, Braille. Segura aí, filho. Ah, eu fiz, mas errei. Ô, Piva, tenta fazer aquela bula impossível que eu fiz. Não. Tava me faltando, João. Tava me faltando. Cadê o Zedrick? Volta, Zedrick. Volta, Zedrick, cara. Volta, Zedrick. Pera aí, pera aí, Zedrick. Pera aí, Zedrick. Eu fiz uma bula que eu nunca fiz na minha vida. Nunca vi, velho. Deixa eu fazer agora, Braille. Vá lá, Zedrick. O que você tem que aprontar aí, velho? Botequinha, lá. É o atizado, mano. Tenta fazer uma de... Eu que? Eu que? Volta, Zedrick. Não, velho. Volta, Zedrick. Volta, cara. Volta. Agora, quem tiver... Toma aí, cabuloso. Agora é o amigo, Braille. Segura, Fih. Segura. Só me avisar que eu aviso o Braille. Tá. Quem ficar com os dois vivos vai ganhar. Oi, Zedrick, ali, pega a bolinha. Cabuloso. Ixi, eu acho que é a última. Quase dois revestes nessa, galera. Aí, ó. Tem mais um aí. Vai. 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 Eu também até você. Não, meu irmão. Aí, apareci aqui, ó. Aí. Mas esse Zedrick é um vagabundo, mano. Ganhamos, ganhamos. Ganhamos, ganhamos. Ganhamos, galera. Era pra nós ganhar essa, Elayne. É que eu mais gosto. Parabéns. Limpar o cachê certinho, tá ligado? Não dá certo. Eu assisto. Agora sim, Zedrick. Agora sim. Agora sim. Agora, velho. Caramba, é isso que você vê o que vai tentar você. Vai lá, pode ir. Cabuloso, Pippa. Cabuloso. Vai aí, Davi. Que você pode fazer a bolsa. Pode ir, Zedrick. Vai lá. Caraca, você tem uma boa. ali, mano. Ó. Olha, eu quero ver vocês me baixarem. Moleque, pode fazer a bolsa. Caraca, velho. É, Zedrick. Vamos fazer a bolsa. Ah, então a gente dá um passo a passo pra instalar a beta. Nossa, quase que eu fiz o revés, velho. Você viu? Mas agora eu tiro o revés? Isso deu ruim. Caraca. Como que baixa a beta, então? Zedrick, você tá vendo? Ah, esses caras, Zedrick, esses botequinhos, mano. Nem com dois eles estão conseguindo. Ah, meu Deus. Ah, não. Epa, Kalé. Eu. Tava zoando a minha lenda. Deixa eu matar os botes aqui, isso é atrapalhante. O meu pato. Faz a bunda aí, Zedrick. Já é, como é? Meu Deus. Mas sem querer, mas sem querer. O Piva matou o bloco. Ai, pega no bloco. Tô na maldade com o Piva. O Piva matou ele sem querer no bloco. O Piva matou ele sem querer no bloco. Ei, Piva, fiz o bloco, ó. Onde é bloco, filho? Toma. 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 Dá bem que você vou tentar. Tá me cheirando. Foi maluco. O que é que tá ligado, rapaz? Ah, galera, segura, rapaziada. Não, velho. Isso.